E aí, velho, Chico, velório aqui em Porta Légua Vamos fazer o seu acima de amarelo, viu? Aí, velho, Chico Viva, cura Aí, velho, Chico, a cor do caixão bem verdinha, mano Aí, velho, Chico, velório aí, Porta Légua Olha o caixão bem verdinho No velório do homem tem mais gente que nas pacetas de Flaviana, rapaz O negócio tá feio, viu?